Dona Cleidione se recorda bem dos sintomas que teve na última vez que foi diagnosticada com dengue. Muito enjoo, muita dor de cabeça, dor nos ossos, muita febre, mas muita febre mesmo. Eu fiquei mais ruim do que da primeira vez. Aí eu tomei muito remédio caseiro, não cheguei a hospitalizar, graças a Deus, tomei muito remédio, melhorei. E graças a Deus também nunca mais tive a dengue. E tenho medo de ter de novo. Depois que teve dengue pela segunda vez, a aposentada percebeu que os sintomas da doença foram bem mais fortes. A partir daí, os cuidados com o quintal da casa passaram a ser redobrados. Além disso, o cuidado com a aguinha do cachorro também passou a ser feito diariamente. Todos os dias ela vem até o quintal da residência e olha os pratinhos de todas as plantas. Se tem alguma água, essa água é jogada fora para evitar que isso possa se tornar foco para o mosquito da dengue. Mesmo com a recorrência da dengue, a aposentada não precisou ser hospitalizada. Depois do susto, mudou a rotina de casa e os repelentes estão espalhados por todos os cantos. No dia a dia, dona Cleidione intercala o uso dos repelentes. O produto que compra na farmácia usa na pele. E o caseiro, que ela fabrica à base de alecrim, espalha atrás dos móveis da casa. Estou mantendo as portas fechadas, as janelas no período da tarde, que é a hora que fica mais alvorizado, né? E usando repelente. Os dados divulgados hoje pelo Boletim Epidemiológico mostram que os casos de dengue em Uberlândia chegaram a 2.437 casos confirmados, 2.445 casos prováveis, sendo 99 graves ou com sinais de alarme. Ainda há uma morte em investigação. No estado, os números também assustam. A taxa de incidência em Minas Gerais chega a 342,1, que é considerada alta. Ou seja, há uma média de 342 casos prováveis de dengue a cada 100 mil habitantes. A situação é considerada epidêmica pelas autoridades e Minas Gerais decretou estado de emergência por conta disso. Esse aumento nos casos é sentido no comércio do Eduardo, proprietário de uma drogaria, viu mais consumidores em busca de repelentes. A gente percebeu que a partir do momento que os casos aumentaram em relação a dengue, teve um aumento no consumo. E também o feriado puxa muito também a venda dos repelentes, né? Nesta ultra-drogaria no bairro Novo Mundo, a situação é semelhante. Dobraram as vendas de repelentes nas últimas duas semanas. A procura pelos produtos em spray, creme e até para as roupas foi tanta que o proprietário tem dificuldade para encontrar as mercadorias com os fornecedores. Reflexo disso é o aumento no preço. Teve um reajuste praticamente de 30%, então isso afeta tanto diretamente o consumidor e a gestão de compras. Então a gente acaba que tem que fazer uma estratégia e procurar contar mais fornecedores. O farmacêutico alerta que além dos cuidados com os focos do mosquito Aedes aegypti dentro das casas, ao usar o repelente é preciso atenção para o tempo de reaplicação do produto indicado na própria embalagem. No mínimo de 3 a 5 aplicações por dia, no mínimo, tá? Como a duração dela é em torno de 4 a 6 horas, a gente sempre indica no mínimo 5 vezes ao dia. E mesmo tendo a ajuda do repelente, a população não pode abrir mão dos cuidados em casa. Não deixo água nos pratinhos, eu ponho só um pouquinho de água o suficiente para estar molhando a planta.